A língua do bebê é quem faz o papel mais importante na sugada correta, na sucção correta. A língua do nenê, ela precisa ser ampla o suficiente para poder buscar aquela área da mama onde ele vai pressionar para o leite ser ejetado para fora. E por conta disso é importante que o freno da língua do bebê, que é aquele risquinho que fica embaixo da língua, que é como se fosse um freio que segura, que ele seja de um tamanho adequado. Isso não precisa ser medido exatamente, mas a gente consegue observar isso que quando o freio é muito curto, o bebê não consegue expandir um pouquinho a língua para fora. Geralmente, na maternidade, quando o seu bebê nasce, ele vai ser avaliado com essa questão de freio tanto pelo pediatra quanto por fonoaudiólogo, que na maioria dos hospitais tem e faz parte dos primeiros profissionais que passam para atender o seu bebê nos primeiros dias de vida. Qualquer profissional desses consegue avaliar, consultor em aleitamento materno também consegue avaliar, e se for identificado que ele tem esse freio da língua curto, pode ser necessário um procedimento para fazer um corte e liberar um pouco esse freio, porque a língua do bebê é muito importante que tenha esse movimento de buscar uma área boa, uma área abrangente da mama. Então, assim, de que forma a gente consegue ajudar o bebê a conseguir fazer esse movimento com a língua? Primeira coisa, abrindo bem a boca. Ele precisa abrir bem a boca para ele conseguir abocanhar uma área suficiente de forma que a língua dele tenha espaço para atuar, né? Aqui embaixo. Segundo ponto é dar um espaço para essa língua poder atuar. Então, a gente sempre tem que posicionar o bebê no peito de forma que o mamilo fique longe da língua dele, não grudado na língua, né? Quando a gente direciona o bico para o meio da boca do nenê, ele vai ter esse espaço para a língua atuar. Além de ser um espaço menor, tem uma tendência maior a isso atritar com o seu bico e machucar, né? As fissuras de mamilo, as assaduras, elas acontecem por causa desse contato. Quando a gente direciona esse mamilo mais para o céu da boca, tem menos chance do bico atritar e tem mais espaço para essa língua poder atuar. O movimento que o bebê faz, ele é super específico. Ele faz como se fosse uma cobrinha com a língua e ele faz três movimentos. Ele pressiona para o leite ser ajetado para fora. Quando esse líquido sai para fora, ele dobra a linguinha dele como se fosse uma conchinha, igual eu estou mostrando na minha mão, para que esse líquido possa parar aqui e o bebê decidir se ele vai engolir, respirar ou sugar de novo. Então, ele tem controle absoluto do fluxo que sai. Por isso que a gente não recomenda que um bebê em aleitamento materno, principalmente exclusivo, naquela fase dos primeiros seis meses de vida, a gente recomenda que ele não tenha contato com mamadeira, com chupeta e com nenhum outro tipo de bico que possa confundir esse movimento que ele faz. Quando um bebê que está em aleitamento materno começa a receber algum tipo de líquido pela mamadeira, o movimento que ele faz para conseguir o leite na mamadeira é muito mais fácil do que ele precisa fazer no peito. É praticamente ele ficar parado e o leite vai vir. E aí, se ele se acostuma com isso, porque os bebês são muito espertos e eles sabem que ele já conseguiu o leite de uma forma mais fácil, tem uma tendência às próximas vezes que você colocar ele no peito, ele ficar parado esperando esse líquido vir. Então, a gente acaba confundindo o bebê. Essa confusão de bicos, ela é muito séria, ela está relacionada ao desmame precoce, porque é bem difícil depois você conseguir restabelecer o bebê nessa condição, essa sugada dele adequada.